Cara, na moral, já ficou nítido, não dá pro Wagner Mancini ser treinador do Corinthians, mano, não dá, velho, não dá, não dá, definitivamente não dá, o cara deixou o Jô em campo, o Jô não fez nada, o Jô tava atuando de zagueiro, conseguiu perder um gol feito, o Leonatel, teve um chute ou outro por gol, mas o problema do Leonatel é que ele é ruim de nascença, mano, ele não é um jogador tão bom assim, velho, ele é esforçado, ele tenta, mas não dá, velho, o problema é que o Jô é ex-jogador, e você entrar em campo com um ex-jogador, não vai dar em nada também, não vai chegar lá, e mano, o que é pior, velho, é que chegou a porra do segundo tempo tomando um a zero, e ele não fez nada, não mexeu na porra do time, voltou com o time, aí tomou o segundo gol, aí o que ele faz? Agora eu vou queimar os moleque, vou botar ele na rabuda pra provar que a minha ideia é certa de botar os medalhão, o seu Wagner Burrini, puta que pariu, que cara burro, velho, meu Deus, mano, será que é tão difícil ver que o Jô não tá jogando, mano? Porra, tem mais de 30 milhões de corinthianos, 30 milhões tão bem com o cara que não tá jogando, mas o Wagner Burrini tá bem com o cara, vai fazer alguma coisa, e fez? Fez, fez bosta, fez bosta, só tá fazendo bosta, o que fala da zaga do Corinthians hoje também? Fez bosta, só fez bosta também, puta que ônô, merda, o Bruno Mendes não sei onde que ele tava hoje, o Faibo Santos é uma avenida, se nós pegarmos um time que joga pelo lado do Faibo Santos, não vai tomar muito gol, a sorte que o Penharal puxou o Frey de Mone, porque não sei se cansou também, o que que foi? Mano, que pelo amor de Deus, eu não consigo entender o que que tá rolando, será que é só a gente que a Corinthians não consegue ver esses problemas, mano? Porra, só ligar a televisão e ver 10 minutos de jogo que você vai encontrar 300 problemas dentro desse time que poderia ser resolvido, mano, esse time do Corinthians não é tão ruim assim não, cara, problema que é mal treinado, o cara que treina é muito ruim. Na moral, tô com muita raiva, velho, nossa senhora, queria poder falar tudo que eu queria, mas não dá, né? Não dá porque é foda, mas pelo amor de Deus, só espero que domingo a gente receba a notícia aí que o comandante do jogo contra o São Paulo é o Zequim da Esquim, qualquer coisa, mano, qualquer coisa que não seja burrinho, por favor, por favor.